Oi pessoal, e a receita de hoje é bolo na taça. Então pra começar, a gente pega uma taça, vou colocar aquele recheio de chocolate que eu já ensinei aqui no canal, gente. Tá aqui no card, só você clicar e ir lá aprender, é rapidinho. É chocolate com creme de leite e tá pronto. Vou pegar um bolo daquele tipo Puma, peguei esse com gotinha de chocolate, mas pode ser qualquer sabor. Passei ele no leite com essência de baunilha e vou cortar os pedacinhos e colocar por cima. Vai fazendo isso, gente, intercalando as camadas. Vai intercalando até acabar tudo, tá? Esse meu rendeu, essa receita de rendeu 3 taças 10. Coloquei confeitinhos e vou levar na geladeira por 40 minutos. Depois de 40 minutos, tá pronto, gente, pra você saborear essa coisa maravilhosa. Fica uma delícia. Então se você já gostou dessa, olha isso, dessa maravilha, deixa aquele gostei pra Cláudio. Se inscreve aqui embaixo se você for novo por aqui e comenta se você vai fazer essa receita. Se você fizer, me marca, hashtag Clausiano no Instagram que eu quero ver, tá? Um super beijo e até a próxima. Tchau!